Olá, durante a pandemia da Covid-19, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC da UEL, continua disponibilizando atendimento para a comunidade universitária, de forma remota, é claro, para evitar aglomeração de pessoas e manter o distanciamento social. Por isso, a partir de hoje, a TV UEL passa a exibir uma série especial sobre os serviços do SEBEC durante o isolamento social por conta da pandemia, como os atendimentos de casos sobre saúde mental, atestados, segurança do trabalho e situações de urgência social, ligadas aos integrantes que compõem a comunidade universitária. No primeiro episódio, você vai conferir uma entrevista especial com a psicóloga do SEBEC, Carla Pagnocin. Durante a entrevista, Carla explica como tem sido o trabalho remoto de saúde mental, com a realização de lives e rodas de conversa online. A saúde mental, a psicologia, nós estamos trabalhando nesse momento basicamente online. Então, como que tem sido online, por telefone, por... Então, assim, a depender das mídias e dos instrumentos que as pessoas que a gente vai atender têm. Então, nós temos feito muito os atendimentos psicológicos que já ocorriam, nós ofertamos para as pessoas que já estavam em tratamento, se elas quisessem dar continuidade de forma online. Também temos recebido novas demandas de pessoas que a gente ainda não conhecia e que procuraram o SEBEC via e-mail, que nós deixamos na página nossa do site, colocamos na do Facebook, enviamos constantemente para os funcionários, docentes e estudantes, avisando como tem sido o nosso trabalho e também o meio inicial de comunicação, que é o e-mail da psicologia.sebec.br, então, tem sido basicamente por via online. Então, assim, o que eu digo no quesito informação, tem vários pontos, mas no quesito informação, buscar a informação em instituições oficiais de pesquisa e de jornalismo. Pode ser informações de jornalismo oficiais de direita, de esquerda, moderados, não tem importância. Porque, assim, aí você vai ter que separar o que é da informação que ali é mais seguro, e daí busca nos dois, três para você até comparar, né? Porque daí você vai separar o que é a informação e o que é a análise, e daí você vai construir a sua ideia. Então, assim, buscar informações de lugares seguros, apagar aquele monte de mensagem que vem de lugar nenhum, né? O que mais que a gente pode fazer? Fazer boas conexões. A gente tá... Quem não precisa sair para trabalhar na frente de trabalho, que é uma outra fonte de estresse, né? Que são os profissionais de saúde, toda a nossa gratidão, né? As pessoas que têm que trabalhar principalmente na saúde, mas também nos supermercados, nas farmácias. Então, assim, se eu posso ficar em casa, mas qualidade de conexão. Então, se conectar com pessoas que você gosta, que você confia, ter conversas saudáveis, mesmo que seja sobre o coronavírus, sobre a pandemia, mas conversas construtivas para pensar o que dá para fazer, trocar informações fidedignas, né? Da própria oficina, da própria roda que a gente vai fazer amanhã, eu tava conversando ontem com uma ex-aluna nossa, né? Mestra em história. Ela tá lendo sobre a questão das infecções historicamente, desse momento do coronavírus, da questão política. Aí a gente conversou um pouco a partir da roda. Ela já me passou textos de sociólogos, de historiadores. Então, assim, ter conversas construtivas, mesmo que seja disso. Pra gente ir formando propostas de ações. E que a gente não fique só na reação. Porque tudo isso, pandemia, nos dá uma reação de estresse e de medo. Então, assim, tudo isso nos traz muito estresse, né? As medidas que a gente não concorda ou que nos deixam inseguro do governo federal. Por exemplo, é um motivo de muito afeto, mas é um afeto que às vezes nos imobiliza. Então, como a gente pode transformar esse afeto que naturalmente, e seria até uma reação meio que natural do organismo, nos imobilizar, como a gente pode transformar isso, não numa reação, uma reatividade, mas numa ação. Numa ação, como que eu posso mais ainda cuidar da minha vida, e cuidar da minha vida não só pessoal, mas coletiva. E por isso que a gente também faz as propostas de ações preventivas, que a gente fala, mas poderiam ser preventivas e de enfrentamento, não só no âmbito pessoal, mas também, de autocuidado, mas também no âmbito coletivo. Como que eu posso me unir, que seja pela internet, nesse momento, mas de forma a me fortalecer, a ver linhas de fuga, né? Por exemplo, nós temos rodas, ou live, ou práticas, que vão desde o autocuidado, cuidar de si, o como cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, nutricional, né? Até rodas que a gente pode pensar, tanto no âmbito mais da saúde mental de cada um, das singularidades, como da saúde mental coletiva nossa, em campo de ação, como que a gente pode fazer para resistir e para superar tudo isso, né? Roda que a gente tem amanhã, que é às 19 horas, que vai ser mais voltada para os estudantes, para os estudantes de graduação, de pós. A gente está recebendo muita demanda de estudantes de últimos anos e de pós-graduação, porque quem está mais sofrendo, não só com o risco pessoal de infecção, mas com a questão do trabalho, do mundo do trabalho, que está nos oferecendo muita insegurança, né? É uma consequência de muita insegurança, que daí eu junto as duas coisas, a pandemia e um governo como esse, que destrói profissões, que destrói áreas de conhecimento, que destrói planos, em uma pandemia, que você fica com a sensação de que você tem menos campo de ação, né? Para enfrentar isso. Então, é essa roda que a gente vai fazer amanhã. Nós faremos outras, tanto no campo social, para os agentes universitários e docentes, a gente pretende fazer uma no mundo do trabalho, as relações com o trabalho nesse momento, de saúde mental mais especificamente. Então, assim, são diversos. Como que as pessoas ficam sabendo? A gente tem mandado constantemente pelos e-mails da lista de funcionários, lista de docentes e de alunos, então, que as pessoas consultem os seus e-mails para poder, né, estejam cadastrados nessas listas e consultem seus e-mails. Nós sempre colocamos no Facebook do Cebec e a agência UEL Notícia também sempre nos ajuda na divulgação, vocês, o WhatsApp da UEL, a gente sempre pede, né, a CON tem nos ajudado bastante nesse sentido. E quem quiser também receber diretamente, pode mandar um e-mail para psicologia.cebec arroba uel.br e dizer, olha, quero receber por aqui, diretamente, as divulgações. Porque eu estou fazendo uma listinha de contatos para divulgar essas próximas atividades. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, é um meio que a saúde mental vai precisar recorrer por um bom tempo. Mesmo que retornemos, mesmo que retornemos, não, iremos retornar. Quando retornarmos, numa primeira fase, a gente pretende manter as atividades, principalmente online, porque o nosso trabalho precisa muito de ambiente fechado, muito tempo de contato. A gente chora, a gente lacrimeja, a gente faz parte do mexer com si. Então a gente acha que, por enquanto, o modo mais que a gente consegue proteger a nós mesmos e a todos que nós vamos atender é manter principalmente o contato via online e telefone. Mas então, se a pessoa quiser saber, psicologia.cebec arroba uel.br e a todos que a gente vai ver.